Pocotó 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 Bem te ver, bem te ver, bem te ver, bem te ver Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó 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 Upa Cavalinho Upa Cavalinho Pocotó 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 Upa Cavalinho Upa Cavalinho Upa Cavalinho Upa Cavalinho